Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte, este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema e essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipresti e aqui comigo, ele tem o mesmo poder mutante dos críticos que escreveram sobre esses filmes que nós vamos falar hoje, o ódio. Rafaello Sages. Cara, eu vou te dizer que eu fiz o bonequinho de voodoo do Maguinho e deixei ele enfurnar dentro da privada, pra ele se refastelar em merda. Aqui com a gente também, ele é mutante e com orgulho, Marcelo Perello. Fala, caras amigos ouvintes, Rafa, acho que você conseguiu, hein, cara, e hoje se preparem, a noite é minha. Voodoo é pra Jacu. Tá todo mundo aqui, gente, aqui com a gente também, ele acha que seu chefe é de Netuno, ou talvez Plutão? Renato, Marcelo. Salve, salve, rataria! Beleza! Viu, a gente aprendeu já no começo que tem gente que a gente guarda no coração e tem gente que a gente guarda na privada, né? O Rafa já com um belo ensinamento pra começar a noite. Muito bem, e aqui com a gente também, ela é a nossa Fênix Vermelha do Planeta Marte, Patrícia Costa. Olá, olá, caras amigos de RatoCinema. Olha, escatologia no início, não dava pra esperar até o final pra botar o maguinho na privada, gente? Hoje é escatologia dupla. Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os nossos episódios no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. No Twitter nós estamos no arroba ratos__cast. Além disso, você pode enviar mensagens de e-mail pra gente, nos nossos dois e-mails que são ratoscast.gmail.com e contato.ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes, Castbox, Spotify, a gente está em tudo que é lugar, tá? Inclusive, se você quiser assinar o nosso canal pra ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo, nós também estamos em outros lugares que são o Patreon e o Catarse, eu vi o falando deles. Lá você vai encontrar vários materiais extras que vocês não veem por aí nesses lugares, tá? E aí você vai poder, primeiro, ajudar a gente a fazer um cast melhor, a fazer conteúdos melhores, a comprar microfones melhores, no meu caso, por exemplo. E vocês vão poder também ter vários outros benefícios. Inclusive, nós estamos preparando brindes, ratoeiras, enfim, coisas especiais e, enfim, surpresas aí que virão. Então, não deixe de acessar Patreon ou Catarse e olhar os três planos lá. São planos bem baratinhos, gente. Dá pra assinar de boa. Inclusive, nós temos um grupo de WhatsApp muito legal também, que a gente comenta tudo, séries, filmes, política, enfim, futebol, Copa América, tudo, tá tudo ali. Tudo, tá tudo lá. Então, vale a pena. É o caminho mais fácil pra você ter acesso ao Maguinho, ao Renato, ao Rafaelo, à Patrícia e a esse que vos fala. Então, não deixe de assinar o nosso conteúdo exclusivo no Patreon e no Catarse. Nosso tema de hoje, nós teremos uma ratoeira dupla de uma pessoa maravilhosa, que a gente adora. É uma das pessoas mais queridas desse cast, mas ele nem sabia os filmes que ele ia ver quando a gente escolheu essa ratoeira. Maguinho. Sim, estou aqui. Que teaser você faz dessa ratoeira dupla? Te pegou de surpresa? Cara, eu vou te falar. Vendo a relação dos filmes do mês, eu falei, cara, algum deles vai parar aqui. Ou melhor, foram os dois, né? Então, um teaser rapidinho, para os dois, é a volta dos que não foram. Muito bem. Alguém mais, de curiosidade, alguém mais teve a coragem de ver algum desses dois filmes? Então, eu vi vídeos falando mal no YouTube, que eu acho que serviu só pra dar certeza, né? De que seriam uma desgraça os filmes. Eu sei, pelo menos o X-Men, eu já sei até o que eu vou esperar, e sei até um pouco da história. Porque como eu não estava com muito interesse, e eu queria ver o caos que estava sendo falado sobre o filme, eu acabei dando uma olhada. Mas o Nib, eu não tenho a menor ideia. E, assim, interesse real dos dois, nem ruim. Eu vou confessar o seguinte, dependendo do que for dito pelo Maguinho, eu confesso que eu acho que eu nem, quando estiver na televisão de graça, eu vou dar a chance, não. Vocês ainda querem ver esses filmes, não? Cara, eu vou ver o Homens de Preto, com certeza. Aí, ó. Patrícia, foi sincero. O Dark Film, independente do que o Maguinho falar. Porque, assim, não vou ao cinema assistir, mas a hora que estiver na televisão passando, eu certamente vou ver. Não, porque dá pra você não ver mesmo de graça. E aí, você vai pular, mesmo se estiver ali na sua televisão, você muda de canal correndo. Com certeza. Já fiz isso com vários filmes. Se estiver passando na televisão, eu acho que eu pego uma maquininha daquela do Mib, e eu apago a minha mente, que eu vi esse filme passando num pequeno zapiar da TV. Ó, X-Men, eu, tipo, no dia que estiver tudo muito bem, e o meu tanque de ódio estiver quase vazio, eu sento pra assistir, que nem eu fiz com todos os últimos X-Men. Peraí, quando o seu tanque de ódio estiver vazio, você vai assistir? Eu não entendi essa da mesma. A piada é que ele nunca vai ver, porque o ódio dele está sempre sendo alimentado pela raça humana e continua existindo. É, porque tem dia que, assim, que eu estou, assim, em casa, com a Diana, brincando, eu quase fico uma pessoa boa. Óbvio, eu não posso ter contato com agentes externos. Mas, assim, nesses dias, ensolarados, em que eu estou feliz com a minha filha, assim, nessas horas eu não odeio tanto as pessoas. Eu não posso ter contato com elas, senão volta automático. Aí, em vez, sei lá, abrir a porta e cruzar com o vizinho na portaria, eu boto o filme pra ver. Aí, eu vou, puta, volto odiando todo mundo bonito. Mas isso no caso do X-Men. O Mib, meu amigo... Olha só, o Maguinho, no vídeo exclusivo, né? Isso é um dos benefícios, né, dos nossos assinantes, é ter um vídeo exclusivo do Maguinho falando antes de entrar na sessão. Literalmente, né, que ele gravou, assim, na entrada do cinema, na porta. Depois que ele comprou o ingresso, ele gravou o vídeo. Então, tá ele e a maquininha. Quando ele terminou de ver, ele falou que tem um dos filmes que é pior do que o outro. Um, segundo ele, é viveu. Viveu. O outro, ele disse que é muito ruim. Ele vai dizer ainda qual é qual. Eu tenho a minha aposta, vocês devem ter a de vocês. Mas, antes só de ele revelar os segredos dessas duas ratoeiras, nós vamos para as mensagens dos ratos ouvintes. Eu vou estar escrevendo para você. Yay! Que bonito. Muito bem, Renatão, essa é pra você, hein? Opa. Muita gente comentou a sua indignação pelo cancelamento de Swamp Thing, série da DC Comics, que estreou... Presta atenção, presta atenção, você que não sabe do que eu tô falando. A série estreou dia 31 de maio e foi cancelada seis dias depois. Seis dias depois, depois de um episódio. Bruno Costa, o Diego Serqueira, a Bruna Sartori, entre outros, comentaram sobre isso. Foram vários comentários e eu queria saber a sua opinião e um esclarecimento, né? Pra quem tá por fora dessa série, dessa notícia. Eu nunca vi na história uma série ser cancelada depois de um episódio. É, eu acho que nós somos um grupo cada vez maior e cada vez mais barulhento na internet que estão reclamando com o cancelamento dessa série. Porque é um absurdo. Não só é algo que a gente nunca viu antes, né? Uma série cancelada logo depois do primeiro episódio, mas uma série que foi cancelada logo após o primeiro episódio teve uma aceitação gigante do público, gigante da crítica. Tava com 96% no Rotten Tomatoes. Então, não era uma série que, putz, aflopou pra caramba ou ia ser esquisito ou tava ruim. Não, o primeiro episódio foi muito bom. Então, a premissa foi legal, foi tudo bem vendido. A questão de horror da série tava muito bem estruturada. A produção era do James Wan. Então, tinha uma qualidade ali legal. É um personagem bem, bem sombrio dos quadrinhos que nunca ganhou um espaço, assim, tão legal como o espaço que a Odyssey Universe tava dando no streaming deles e tal. Então, eu não sei, cara. Eu juro que eu não sei qual é o problema. Depois que foi cancelado, já foi notificado, né? Todos os problemas de bastidores que estavam tendo. Aham, favorei. Eles revelaram, né? Que a série teria inicialmente 13 episódios. Ela foi reduzida pra 10 episódios. Porque um belo dia eles chegaram no estúdio pra gravar e o estúdio tinha sido totalmente destruído, já. O estúdio meio que puxou o plug e falou não, não. Já desmonta o estúdio deles e monta outra coisa. Então, quer dizer, foi tão absurdo o bagulho pelos bastidores que eles simplesmente resolveram terminar com um projeto que tinha um potencial por simples problemas de bastidores. É difícil. Tipo, eu vejo muita parada. Aí eu vou dedicar 10 horas da minha vida pra assistir os 10 episódios que saíram de uma série que não vai ter final e não vai continuar. Então, tipo, por mais que eu vou ser 10 provavelmente bons... Aliás, 10 provavelmente boas horas que eu vou gastar da minha vida assistindo, meio que não vai levar nada. Então, eu... Pois é, eu posso falar isso sobre o Jessica Jones, que eu vi a primeira temporada da Netflix, mas quando estreou essa terceira agora, que dizem que é a última, eu já tava sem interesse já, porque eu já sabia que tava cancelada. E, assim, dizem que é a última, mas quando eles estavam fazendo a série, eles achavam que ia continuar. Não sabiam que tava cancelada. Ah, a série termina com o final aberto. Então, pois é, tá vendo? Então, eu não sei nem se vale a pena eu me esforçar em ver. Não. Assim como todas as outras, né, da Netflix, que foram canceladas. Olha só, o Ratos de Cinema divulgou alguns detalhes sobre o filme A Menina que Matou os Pais, de Maurício Essa, com a atriz Carla Dias vivendo Suzane von Ristoff. Vixe, alá. Nossa. Eu ia perder, né, cara? Porra. É, mas as piadas, hein, as piadas de humor negro não param por aí, não. O Bruno Marques escreveu o seguinte, só espero que não coloquem a estreia desse filme para o Dia das Mães ou dos Pais. O Felipe Fernandes, nosso querido crítico de cinema, ele escreveu o seguinte, poderia ter um título decente e menos sensacionalista. Ainda sobre o Felipe Fernandes, nosso crítico, a gente elogiou ele mês passado, porque ele tem escrito bastante críticas, né, toda semana. Ele diz o seguinte, só um adendo, eu moro em Campos dos Goitacazes, não em Volta Redonda. Não faço ideia de onde a Patrícia tirou isso. Paty, você sabe onde seus amigos moram ou não? Ou você perdeu o contato com todos eles? Desculpa, Felipe. Não, ela só sabe onde os alunos dela moram. Então, mas na verdade, mas na verdade é exatamente isso. É um aluno que mora em Volta Redonda. Olha... Tá aí explicado, então. Ela vai esquecer o seu ala. Então, eu sei. O Felipe, tá aí a conclusão. Ele completou... Desculpa, Felipe. Mas ele completou dizendo o seguinte, Paty, ele completou dizendo assim, ó, a Paty vai ganhar um parceiro na defesa e difusão do cinema nacional. O Rafael é um inimigo, né? Mais um. Rafa, o que você achou de A Menina Que Matou Os Pais? Tá curioso? Filme nacional, óbvio que eu não vou ver, né? Pior que eu fiz, né? Eu tive um lapso de avaliação séria sobre isso que a minha preocupação é como vão conduzir essa merda, né? Vão glamourizar o crime dela e tal, não sei o que. Que já não basta essa maldição dessa garota sair em indulto de Dia dos Pais, Dia das Mães, que essa porra dessa mulher sai, né? Fazendo não sei o quê. Então, assim, a realidade já é escrota. Então, aí vai fazer um filme. Tem que ter muito cuidado com como vai tratar, né? Mas, voltando, né? Pro caos e pro Dedo do No Fui Gritaria, eu queria, eu falei que eu discordo da Carla Dias como protagonista do filme. Eu queria ver a Duda Little. Saudade dela. Verdade. Fazia muitos filmes com os trapalhórios. É, já que a gente tá chamando elenco B de infantil da Globo, Duda Little. Muito bem. Tenho certeza que todos nós aqui, tirando o Rafa, vão querer ver esse filme. Estamos na expectativa. A Ingrid Ciprest, olha só, comentou o nosso cast sobre Game of Thrones. Aliás, houveram vários comentários sobre Game of Thrones. Ela disse o seguinte, Eu amei o balanço final sobre a melhor série de todos os tempos. Fiquei rindo que nem uma doida no metrô voltando pra casa. Isso acontece muito, hein? Muita gente. Gostei do final. Deve ser porque estava com a minha mente aberta e sem muitas expectativas. O que eu amo nessa série é o fato que não se pode esperar nada dela. E que tudo é possível. A gente fez um podcast, obviamente, sobre o Game of Thrones. Foi um sucesso esse episódio, aliás. A gente fez uma apanhada final. Pergunta pra Pathy, né? Você que infelizmente não esteve no cast com a gente, mas também acompanha a série. Você concordou com a Ingrid? Cara, foi muito legal de ouvir o que é isso. E, na verdade, cara, eu não concordo, não. Eu li os livros. Eu falei isso. Quem acompanha a gente talvez já tenha escutado isso. Eu li os livros. E os livros, sim, dão essa sensação de que, cara, qualquer coisa... Realmente não sabe o que esperar. Na verdade, com relação ao final da série, mesmo concordando com muitas das coisas que vocês disseram, eu continuo com essa sensação de que, foda-se, vamos fazer qualquer parada pra terminar isso aí. E vamos justificar nada. Vai ser o que a gente escolheu e acabou. Tipo assim, criança mimada. Eu quero esse final. Tipo Lost. E eu acho que foi meio isso, assim. Eu não consegui me conectar com as escolhas feitas nesse final, nos últimos episódios. Então, não concordo, não. Mas que bom que agradou uma galera. Na verdade, é isso, né? É legal pra quem gostou. Que bom. E é isso. Nunca vai agradar todo mundo, mas que bom que agradou. Fiquei feliz pela Ingrid. Muito bem. Confira, então, o nosso episódio sobre Game of Thrones. Nós tivemos dois casts muito especiais esse mês. Filmes que mereciam sequências. E o nosso Rato Clash, dos piores títulos traduzidos dos anos 80. Sobre o primeiro, o Rafael Soares. Filmes que mereciam sequências. Ele indicou Goonies. Ele achou um absurdo a gente não ter falado desse filme lá. O Renato Nunes Silva falou que os filmes que merecem continuação, na minha opinião, são Corridas Clandestinas, Fúria em Duas Rodas e Uma Chamada Perdida. Renato Nunes, eu vi esses três filmes, eu vou te falar, não sei não, hein? Sei não. A gente precisa ler esse e-mail mesmo? Só pra deixar claro que ontem saiu a notícia que o Danny Boyle tá... Verdade, bem lembrado. ...pranquista termina, então, de nada muito. Excelente. Verdade, Renato. Eu preciso falar isso. Vocês tinham que ver a cara que o Renato fez. Conforme você foi licitando essas sugestões desse e-mail. Cara, sério. Olha só, sobre o Clash, a gente teve vários comentários legais, tá? O Clash foi os piores títulos traduzidos dos anos 80. Então, você imagina o que que saiu desse Clash, fez muito sucesso, felizmente. Nosso querido assinante Alex Feitosa disse o seguinte. Vocês se superaram. Gargalhei com força. Gostaria de sugerir um spin-off desse sensacional cast. Subtítulos que nunca pedimos. Seria igualmente épico. Eu concordo e já mandamos pra nossa equipe lá, da Procter & Gamble NMSL. Eles vão analisar lá e provavelmente pode, eventualmente, ser feito. O Clóvis Lapachina disse o seguinte. Um dos melhores ratos clashes ever. Me diverti muito, mas fica aqui o meu protesto. Por não terem incluído, fede mais, não cheira bem. Que pra mim, que pra mim seria finalista e ou campeão fácil. Querido Clóvis, eu vou te falar o seguinte. Esse filme, fede mais, não cheira bem. Que, inclusive, é com o Steve Martin também. Não classifica pra esse dos anos 80, porque ele é de 1992. E ele se chama Limp of Faith. Mas fica a dica já pro futuro Clash dos anos 90. Pois é, a gente tá planejando, né? Clash dos anos 90. Vamos ver se a galera quer realmente mais um Clash. Dos piores títulos traduzidos. A gente quer fazer, mas depende também do público. Cara, eu escutei dirigindo hoje, cara. Eu ri sozinho em vários momentos. Em vários momentos. Eu vou te falar que no cérebro, realmente, ele precisa ser estudado. Em algum momento da minha vida. Que puta que pariu, muito bom. Eu queria aproveitar pra fazer uma menção, né? Aconteceu esse mês também. O falecimento do nosso querido e admirado Rubem Zeval de Filho. Não o Renato, que é o Rubem Zeval de Neto. E agora, no último dia 19, né? De junho, a gente perdeu esse crítico maravilhoso. Cara que foi uma referência pro cinema. Quem assistiu o Oscar na Globo deve ter visto. Eu assistia muito pela TNT. Ele fez muito tempo na TNT. Foi o primeiro crítico que eu realmente segui, assim. Lia. Tinha uma coluna na Revista 7. No Jornal Globo. Ele escrevia pra todo mundo, assim. Escrevia. Conseguia falar com todos os públicos. Eram poucos críticos, assim, que você lia. Você concordava. Você lembrava dele no cinema e tal. Então, eu acho que vale a menção a esse crítico maravilhoso. Que, infelizmente, nos deixou. Eu concordo com você, né, cara? Foi um cara que deixou o cinema muito mais conhecido pra gente. A gente acompanhava ele há muito e muito tempo. Muitos anos, né? E é um cara que, realmente, tinha uma memória cinematográfica. Acho que ninguém tem. Verdade. Ninguém tem. Ou ninguém teve. Entendeu? É impressionante. E vai fazer muita falta. É, sem dúvida. Eu até comentei isso no nosso grupo do WhatsApp. Ele foi uma das primeiras referências que eu tive de cinema. Quando eu pensava, tipo, alguém que sabia de cinema. Alguém que entendia de cinema. Na minha cabeça sempre vinha o Rubens da Vultfilho. Sempre quando a gente brinca sobre... Ah, um cara que entende tudo de cinema no Brasil. O Rubens da Vultfilho. Ele é, tipo, a referência. É alguém que vai deixar saudade. Inconscientemente, você estava sendo treinado pra ser o substituto dele, Renato. Pra você ver. Não, eu vejo no Brasil ninguém mais qualificado. Com certeza, se a gente está aqui hoje, como o Renato falou, tem muito do que aconteceu quando a gente estava lá assistindo o que ele falava e as dicas que ele dava. Abrindo essas portas pra essa possibilidade de olhar o cinema de uma maneira diferente. Então, realmente, de fato, é uma perda. Porque tem uma conexão com a história de todos nós, provavelmente. Com certeza. Eu queria mandar um abraço especial, então, pros nossos novos assinantes. O pessoal que comenta lá nas nossas redes sociais. Bruna Militani, Tácito Reis, Ciro Assunção, Alex Massena, Felipe Domingues. Todos os nossos queridos assinantes do Patreon e do Catarse. Um beijo pra todos que comentam nossas postagens no Facebook, no YouTube, no Instagram. No nosso site Ratos de Cinema também. Todos que nos ouvem ao redor do Brasil e do mundo. Nossos fãs em Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Canadá, Angola, Suíça. E a surpresa do mês... Os tambores, os tambores, os tambores. Nosso novo ouvinte, único na Geórgia. Não é o estado dos Estados Unidos, é o país, Geórgia. Eita! Então, um beijão pra todos vocês. Ratos Cast, mais alto e alegre que sargento da reserva em avião presidencial. Palmas pra você, meu velho. Gostou, né? Essa foi boa? Foi boa? Excelente. Palmas. Vou até pegar uma cerveja em comemoração dessa piada. Ah, que maravilha. Detalhe que é a sexta do Renato. É a sexta cerveja. Ei, Renatão foi embriagado pra ela que vai começar agora. Vamos começar, não perderemos mais tempo. Ratoeira de junho. Começando agora. Oh, shit! Oh, shit! How come every time you come around my London, London Bridge wanna go down like... Meu querido Maguinho. Você, tão amado, tão querido, tão requisitado nos cast, pegou logo essa surpresa de ver uma ratoeira dupla. Pra galera que não lembra, não é a primeira vez que o Maguinho vai ver uma ratoeira dupla. Há dois anos atrás o Maguinho foi ver Transformers e Carros 3, que vamos lá, não foi uma ratoeira tão ruim assim. Ratoeira soft. É, foi bem soft. Esse mês eu acho que a gente pegou pesado. Então assim, eu vou perguntar rapidamente pros nossos queridos amigos, antes de passar pro Maguinho. Será que fizemos justiça depois de tudo isso que foi debatido, das críticas terem saído? Os dois filmes têm sido fracassos retumbantes nos Estados Unidos. Deixa eu falar um pouco sobre a bilheteria também. Será que fizemos justiça com o Maguinho, Rafa? É, justiça pra gente querer ver alguém se fuder, né? Porque pra quem se fudeu, não tem justiça. Alguém não, o Maguinho. É, exato, exato. É que eu não queria tornar isso pessoal. Ah, por... Jamais. Já foi. Era meu grande amigo. Mas já foi, mas já era. A partir do momento que o meu voto tava lá, não, não, bota dois, faz o seguinte, bota três, bota mais. Eu, como falei, não vi nenhum dos dois. Ele, no vídeo exclusivo que ele fez lá pro pessoal do Patreon, ele falou que ele queria que esfregar o cocô na cara. E eu tenho certeza que essa metáfora foi aplicada. Perfeito. Perfeito. Pathy, o que você acha? Fizemos justiça? Cara, não tinha como ser diferente, né? É verdade. Porque realmente, assim, por mais que eu ainda vá ver o Homem de Breta, cara, com certeza são dois filmes, não tem como esses filmes serem bons de verdade. Não tem como, cara. Renato? Cara, foi feita justiça. Eu acho que não tinham outros filmes a serem escolhidos. Eu só tô muito curioso pra saber se a gente conseguiu transformar a merda em chocolate. É, sorvete. Sorvete e chocolate. Sorvete e chocolate, perdão. Eu tô curioso pra saber se virou chocolate. Meu querido Maguinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunte. Primeiro, vamos deixar claro, você foi ver os dois filmes em sequência, né? Isso já é uma experiência apavorante pra qualquer pessoa que vai na Ratoeira. Foi ver na sequência e ainda viu dublado pra piorar ainda mais a experiência. High five aqui pra todos. Cara, high five com a mão cagada, né? Você falou que um é viveu, menos pior do que o outro. Por favor, dá pra você começar pelo menos pior e explicar por que que ele é menos pior? Bom, vamos lá. Quero os amigos ouvintes do mundo, só um... Antes, uma historinha. Quando eu recebi esses dois filmes, eu tinha analisado a lista e falei, cara, ok, tem que ser isso mesmo porque era a draga do mês, né? Não tinha jeito. E aí, eu falei, cara, vamos fazer uma coisa direita, vamos fazer uma coisa decente, né? Ratoeira é uma coisa séria, muito séria pra mim, entendeu? Não é brincadeira. Então eu falei, cara, tem que ver esses dois filmes no mesmo dia. Tem que ver dublado. Não tem que ver legendário, não tem que ver um hoje, um outro, sei lá, semana que vem, não. Tem que estar no clima do mesmo dia. Eu entrei na sala de um deles, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Um desses filmes eu vi sozinho, só eu. E aí, vamos lá, vamos por partes, né? Essas duas franquias, né, são marcas boas, né? São marcas que fizeram o seu nome na cultura pop, né? Um mais famoso, né, que são os X-Men, e o Meeb um pouquinho menos. Mas são franquias que, assim, tem o seu nome ali. E é engraçado, como eu tava reparando, assim, como elas são maltratadas. Pelas produtoras, em filmes, na maioria, tem muitos filmes ruins e poucos filmes bons. A série X-Men é prova disso. Tem muitos mais filmes ruins do que bons. Com uma marca que é poderosíssima, né? Nos quadrinhos, é uma marca fantástica. Mas, enfim, vamos começar pelo menos pior. Por um simples fato da gente já estar se acostumando, assim, a gente se acostumou com os personagens já há muito tempo, fazendo a mesma coisa. Cara, entre os dois filmes, X-Men Fênix Negra é o menos pior. Eu não esperava, confesso. Isso, isso é um plot twist. Chupa, M. Night Shyamalan. Olha aí, olha aí. Mas, assim, pelo simples fato da gente já conhecer a história, também tem uma carga emocional. Porque eu vi o Meeb depois, numa sequência, né, direta. Não parei pra comer, não fiz nada, entrei direto. E o cansaço mental, o cansaço físico já tava um pouco grande. Então, talvez isso tenha levado em consideração. Mas vamos lá pros X-Men. O primeiro X-Men, né, do Bryan Singer, ele ditou comportamentos e normas pra muitos times de hoje em dia. Né, foi levado a sério. Poucos times de heróis levados a sério. Envelheceu mal, envelheceu mal. Mas eu acho que, assim, a trilogia inicial, o 2 é razoável, o 3 é muito ruim. Mas eu te falei, ela foi lapidada e tem um nome importante. A partir do Primeira Classe, que é um bom filme, né, os outros dois são muito ruins também. O Apocalipse é um cocô. E nesse filme, a chance de ser bom era muito ruim. Porque foi um filme feito a toca de caixa. A Disney já tinha comprado, já estava já em aquisição da marca. Então, não tinha muito recurso de sair um bom filme. E, na verdade, ele é ruim, sim. Mas o início do filme é interessante. A cena inicial é bem interessante, é bem dirigida. E ela expõe um conflito que eu falei, cara, por que não fizeram isso? Por que não tiveram culhões de fazer isso? Que é o seguinte, o filme fala muito sobre a parte mental, sobre problemas psicológicos, sobre crises existenciais. Que eles poderiam fazer como se fosse um Logan. Que teria embasamento a Jean Grey, a nossa Sophie Turner. Ela tem problemas, já desde a infância, que ela é uma super mutante. E ela é acolhida pelo Xavier. E a partir de uma incursão na órbita terrestre, para salvar um grupo de astronautas, uma massa alienígena a consome. E dali ela consegue ficar mais poderosa do que ela é. Se ela fosse a vilã do filme, se eles tivessem culhão para fazê-la como vilã do filme, o cara poderia sair um bom filme. O que acontece, ela pega uma crise existencial dela com o pai, com ela mesmo. Uma crise existencial com os X-Men. Uma crise existencial com o Magneto. E você insere um quarto plot, que são os alienígenas que são os vilões do filme, ridiculamente. Então assim, do segundo ato para o terceiro filme, não acontece. Nada acontece. É um filme arrastado, é um filme chato, é um filme com efeitos visuais. É muito engraçado, porque assim, quando ela está em cena, os efeitos funcionam. Parece que são duas equipes. Quando ela não está em cena, os efeitos são muito fracos. É um filme arrastado. É um filme que não traz nada de novo. É um filme que no final, eles escolhem um caminho que muita gente foi contra, e eu também. Tem momentos interessantes de personagens que não tem, que não tem escopo no filme. Como por exemplo, eles tentam trazer de novo o Magneto. A gente não tem mais sapo de ver o Magneto colocando o capacete, subindo a trilha. A gente já viu isso. Então assim, não tem porquê isso, entendeu? Ele está inserido num plot que nem é dele, sabe? Então assim, Fênix Negra... Espera aí. Só para completar uma dúvida. Então no final, o vilão não é a Fênix, nem o Magneto. É essa raça alienígena? Exatamente. O grande vilão do filme é essa raça alienígena. E essa raça vai atrás para tentar dominar essa força, entendeu? E eles ficam abismados porque a Fênix absorve a energia inteira para ela. E ela não sofre nada. Então eles vão atrás dela e querem trazer ela como se fosse para o time deles, entendeu? Então você fica com quatro plots do filme. E ela com uma crise com o pai. Ela causou o acidente no início do filme com os pais. Tem a crise entre o Charles Xavier com os X-Men. Ela meio que se rebelando e tal. E não aceitando. Novamente a mesma história. E você entra um Magneto. Uma pessoa morre no filme que ele se mostra interessado. E tem uma crise com ele. O trailer já conta que ela morre. Exatamente. É a Mística morre. A Mística morre pelas mãos da Fênix. E aí o Magneto se dói. Então assim, tem uma crise com ela. E aí você coloca mais uma vez o quarto plot que são essas raças alienígenas. E na verdade assim, o filme não vai para lugar nenhum. É um filme dos três, dos quatro, desde primeira classe. O filme consegue ser mais arrastado, porque é chato. É chato, sabe? É muita peça, é muito diálogo. Enfim, é um filme que na verdade é raso. É raso demais. E no final das contas, nenhum sopro de novidade acontece. E esse é o melhor dos dois, segundo você. É, pois é. Eu acho que esse cast da Ratoeira... A gente está no segundo episódio do cast da Ratoeira. Exclusivo da Ratoeira. Mas eu acho que a gente já está colhendo alguns frutos. Por quê? Por mais simples que seja... A Ratoeira seja uma análise de um filme ruim, que chegou nos cinemas e tal. Esse nosso novo formato, eu vejo que a gente consegue aprofundar mais nas razões do filme ser ruim. E as razões do filme ter fracassado na bilheteria, como esse filme do X-Men. Você falou que o filme é recheado de diálogo, né? Faz sentido, porque o diretor da vez é o Simon Kinberg, que já foi produtor e foi roteirista da franquia desde o início. Desde o primeiro filme. Ele escreveu, participou do roteiro. Inclusive escreveu o terceiro filme, que é sobre a Fênix Negra, né? O terceiro X-Men, o Last Stand. Também tem uma história bem parecida com essa aí. Mas enfim, só alguns dados para vocês analisarem. O orçamento desse filme não foi revelado oficialmente. Mas tem alguns sites que revelam, né? Estimativas. 200 milhões de dólares custou esse filme. No Brasil, o filme faturou pouco mais de 3 milhões de reais. Nos Estados Unidos, o filme na estreia fez 32,8 milhões. Não ficou em primeiro lugar. Ficou em segundo lugar. Perdeu para o Pets 2. E até o fechamento, né? Até a gravação do Ratos, aqui do nosso episódio, ele tinha faturado 233 milhões pelo mundo afora. Não deve se pagar. Deve ter uma dívida maior do que 100 milhões de investimento, que é o que se calcula mais ou menos. Resultado. Foi eleito o pior filme da franquia X-Men, segundo os críticos. Foi a pior bilheteria de estreia e a pior arrecadação de um filme do X-Men. Todos os filmes, né? Da franquia. Até agora. Cinais de que o queijo ia estragar. O filme passou por refilmagens no início de setembro de 2019. Que, segundo foi informado, mudaram o terceiro ato do filme. A Fox queria dois filmes. Fênix Negra Parte 1 e Fênix Negra Parte 2. A história seria completamente diferente, envolveria uma invasão dos Skrulls em Nova York, que são os vilões originais dos quadrinhos, né? Confere com vocês aí, amigos dos quadrinhos. Não, a Asa dos Skrulls existe, mas... Você tem os Skrulls e o Chiar, na verdade. Eles são muito presentes no X-Men. Os Chiar mais. Os Skrulls, eles pegam muito ali os Vingadores, o Quarteto e tal. Sim, mas não necessariamente na saga da Fênix Negra, né? Ah, não, não, não. Eu tô falando só do universo, a Fênix Negra. É, os Skrulls, eles estão no filme da Capitã Marvel, inclusive. Exato. Sim. É até o motivo que eles não estão nesse filme. Eles foram usados no filme da Capitã Marvel, então o estúdio achou melhor não usar esses vilões. No arco, né, da Fênix Negra, eles estão nos quadrinhos, eles são os vilões, pelo que eu pesquisei aqui. O filme teve três datas de lançamento por causa dessas refilmagens. O filme estrearia originalmente em novembro do ano passado. Foi alterado por causa das refilmagens que eles tiveram que fazer. Depois, fevereiro desse ano. Só que o estúdio achou que os efeitos especiais não ficariam prontos a tempo, por causa das refilmagens. Então, passaram para junho. Só que, por que junho? Agora, as coisas aparecem. Segundo foi informado, James Cameron, nosso querido James Cameron. James Cameron já deu muito dinheiro para a Fox, como todos nós sabemos. Ele pediu para a Fox para que os X-Men não estreassem junto com o filme que ele tinha produzido. E que ele queria na data de fevereiro. Que era o Alita, anjo de combate. Então, ele pediu para a Fox não botar o filme também em fevereiro. E, somando a questão todos os efeitos especiais, foi tirado. A produção teve vários problemas, para variar, entre estúdio e produtores. Alguns informantes revelaram que a produção do filme culpa o marketing e o estúdio por colocar o filme na mesma data do Pets 2. Que é outra franquia que fez sucesso. Enfim, a Fox não se importou em fazer muita divulgação do filme. Além daquela básica e tal. Fica um detalhe também interessante, que é o seguinte. A Laurence Schulder Donner. Ela é uma das produtoras do filme. E ela confessou há pouco tempo que não tinha visto o filme ainda. E que ela não poderia opinar. Deu uma cartada agora a Pires. Falou que não queria opinar sobre o filme, sobre a qualidade do filme. Enfim, falamos muito mal de Fênix Negra. Todos nós falamos mal de Fênix Negra no nosso episódio das expectativas de 2019. Todos nós apontamos esse filme como um dos piores, possíveis piores do ano. Queria saber de vocês, sabendo disso tudo, tudo isso que o Maguinho falou também. O que vocês acharam que pode ter sido um fator crucial para o filme ter desandado, Rafa? Simon Kinberg. Ele teve envolvido nas outras merdas. É, é só a gente achar um ponto de interseção entre todas as cagadas. Se tem um nome que se repetiu, seja no roteiro, seja na produção, seja na direção, é ele. Esse maluco foi um câncer para os X-Men no cinema. Vale lembrar que ele escreveu o Quarteto Fantástico também, esse último agora. A produção dele. Já é o suficiente, né? Porra, a franquia estava morta, né? Eles estavam querendo... É o que o Maguinho falou, né? O Mickey já estava ali botando a mão no bolso já. E, puta, mas agora está no meio disso aqui? Quem é que a gente acha? Ah, faz essa merda. Vamos lá, vamos lá. Entendeu? A franquia já estava morta. Eles já sabiam que não ia ter nenhum futuro. Os outros filmes fizeram, né? O seu dinheirinho e tal, não sei o quê. Mas, cara, em termos de manter, de criar um puta supergrupo que são os X-Men e tal, eles nunca conseguiram isso, né? O primeiro X-Men lá atrás, ele foi revolucionário em termos de filme de super-herói. Nunca tinha se visto algo daquele jeito e tal. Mas dali pra cá foi ladeira abaixo. Foi um pior que o outro, né? Aí você entra em roteiros ruins, você entra em castings terríveis, horrorosos. Um grande problema recente de castings é a Jennifer Lawrence, né? Que eles obrigaram a mística a virar mocinha, líder dos X-Men, né? Ela que batia tanto no peito um negócio de orgulho mutante. Tá loura, bonitinha lá com a lata da Jennifer Lawrence, mais da metade do filme. Mas o ocupado, ah, vamos exigir o ocupado. Porra, bota na conta do Simon Kimbrick, manda os caras encerrar a carreira, sei lá, e plantar batata, não sei. Então, eu acho que o Simon Kimbrick, sim, ele é o ocupado, mas além disso, os culpados são um estúdio que não tinha mais interesse, uma equipe que não tava investida no projeto, atores... Cara, desculpa, será que não? Por que a Fox resolveu refilmar tanto, então? Pararam pra refilmar os efeitos, que era o que que filmou? Cara, desculpa, a questão de refilmar com a desculpa de que são os efeitos, é o que eles falam pra amenizar, eles não vão falar que tão refilmando porque tá uma merda, entendeu? Agora eles já tão falando, inclusive, que tão refilmando, refilmaram o final e tudo mais, porque tava igual o filme da Capitão Marvel. O que todo mundo falou era, o começo, o filme bebe muito em Capitão Marvel, né? O primeiro, o começo do filme, pelo que eu tinha visto e o Maguinho até comentou aqui, é igual o Shazam, que é a questão do acidente de carro, da Jean Grey com os pais, e a mesma coisa do Silvana com o pai, e o final, que era igual da Capitão Marvel, eles mudavam, inclusive, os screws estavam lá. E a outra questão, como eu tava completando, era, estúdio que não tava interessado, a equipe não tava interessada, os atores... Ah, isso eu concordo, concordo. Os atores que não estavam nem um pouco interessados, a Jennifer Lawrence cansou, cansou de dar entrevista falando que ela só fez esse filme agora, porque ela tinha prometido, numa festa pro Simon Kimber, que se um dia ele dirigisse o filme, ela voltava a fazer. Aí ela, bom, ele foi, ele foi, ele vai dirigir, então eu sou obrigado a cumprir com a minha palavra. É legal pra ela que ela tem palavra, mas pelo menos se esforça um pouquinho, né? Você tá ganhando dinheiro ali. E outra coisa, o que isso tudo culmina, no público, que também não tem interesse. O público não tem interesse na história, porque em nenhum momento a gente tem investimento na história. O Maguinho falou, vai ver que eu gostei mais desse, porque eu já tô investido ali naquele personagem, naquela história e tal. Aí eu te falo, eu acho que você não tá investido naqueles personagens, naquela história. Eu acho que você está familiarizado com o conceito daqueles personagens, e não com aqueles personagens ali. Porque a maioria deles, você foi apresentado no... Não, no Apocalipse. Agora você tá acompanhando Mercúrio, Noturno, Tempestade, Jean Grey, Ciclope. Você tá acompanhando, tipo, esses X-Men. Eles são basicamente a equipe dos X-Men agora. E você não tá cagando pra todos eles, porque o filme anterior é uma bosta, apresentou de maneira ridícula todos eles, e faz você não se importar com nenhum deles agora. Você não se importa com o que tá passando pela Jean. Fora que outra coisa, o Rafa tá aqui pra concordar com isso, né? Pra confirmar. Antes da gente ter a saga da Fênix Negra nesse ponto, da Fênix tá assim, uma força a ser batida e tal, cara, vê como seria legal a gente tratar a Jean recebendo o poder da Fênix Negra, e ficando um pouco com o poder da Fênix Negra. Não fazer a Fênix ser a vilã. Deixa a gente acostumar com a Jean primeiro. Deixa a gente ter aquela Jean, e a gente se importar com o que vai acontecer com ela. Ninguém se importa. Primeiro a galera tem que passar pela barreira de se importar com o que acontece com a Sophie Turner, né? Que já é difícil. O Mago comentou aqui, ah, ela tá lá no espaço, de repente ela é atingida pela força da Fênix, e ela pega os poderes e tudo mais. O que eu me lembro, no final do Apocalipse, ela ganha do Apocalipse quando ela ativa a força da Fênix Negra dentro dela. Então, cara, pelo amor de Deus, eles estão pulando corda com a história deles. A gente nem comentou o fato de que, por exemplo, se passaram já 10 anos, 8 anos, não sei, do Apocalipse pra esse. Aliás, o pulo do segundo filme pro Apocalipse já é absurdo, né? Já tinha passado 10 anos e ninguém envelheceu. Nesse filme, então, já tá em 92. Cara, o Primeira Classe é na época da... 60 e pouco, 67. É, da crise dos mísseis de Cuba, cara. É, cara, pois é. E esse é de 90 e pouco, pelo amor de Deus. O Fassbender fica cada vez melhor. Em 8 anos, ele vira o Fassbender pro Ian McKellen. Então, a vida foi cruel. Foi o campo de concentração, cara. Ele foi pro campo de concentração ali. Cara, ele passou pelo campo de concentração e não ficou fodido dessa maneira. Os 8 anos que ele vai passar agora... Eu acho que o estúdio já pensou assim... Cara, foda-se. As pessoas já estão meio foda-se por essa linha temporal mesmo. Então, cara, dane-se. Vamos piorar mais ainda. Mas olha só, a única coisa que eu discordo de você... Eu fui puxar uma notícia aqui que eu peguei em outubro do ano passado que diz o seguinte... Que o estúdio tava preocupado com o filme, sim. A única coisa que eu discordo com você é essa questão do estúdio. Porque, assim, eles estavam preocupados porque eles tinham atores ali que, ao contrário, por exemplo, do... Do Jovens Mutantes, eles estavam muito preocupados com esse filme porque eles queriam que esse filme desse muito certo. porque era um fechamento. Era a maneira do Simon Kinberg recuperar todas essas coisas ruins, essas críticas ruins que os outros filmes tiveram. Terminar, vamos dizer, com um bang, né? Terminar bem. Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Sophie Turner, James McAvoy... Eles estavam preocupados em que essas pessoas tivessem um bom filme. Que a Fox tivesse um bom filme pra encerrar tudo isso e entregar na mão da Disney e falar assim, ó... Agora a gente fez tudo certinho. Toma. Quero ver vocês fazerem melhor. E não foi nada disso. Mas as notícias que estavam sendo divulgadas eram que eles queriam realmente que a coisa desse certo. Mas, infelizmente, não deu. Paty, queria te ouvir um pouco também sobre isso. É, então. Acho que a gente pode concordar que o que deu errado nesse filme foi a decisão de fazê-lo. Concordo. Não é isso? E aí, resumo tudo isso. O que deu errado no X-Men Phoenix? Decidimos fazê-lo. Podemos resumir o cast, né? Depois disso, não tem mais nada que pode dar certo. É isso. E só pra terminar, isso que vocês falaram, assim, é incrível e você vê isso na tela. A atuação deles, eles estão cagando. Sabe? Você vê assim, cara, eles estão cagando pra história. Estão ali porque estão sendo pagos e tá tudo certo. Mas, cara, envolvimento com o roteiro, estão cagando. Zero. É, zero, zero. E outra coisa, as cenas de ação, cara, a gente já viu. Tem nada de novo. Nada de novo. Os mesmos poderes. A mesma trilha subindo. Sabe? Então, assim, é um filme meio que enfadonho. Então, assim, a gente já fez um fechamento de um filme. Falando em fechamento, já que aqui no Ratoeira a gente fala de spoilers mesmo, se você não quer ouvir, pula cinco minutinhos aí do áudio. Mas, enfim, eu quero te perguntar. Conclui? Fecha? Ou, tipo, eles nem lá, nem cá? Cara, conclui com uma perna e deixa aberta a outra, né? Porque ela dá a vida, né? Pelos X-Men, né? Vira a Fênix, né? E no final do filme, a cena do Xavier com o Magneto em Paris jogando xadrez. Na Rua da Paz. Na Rua da Paz, exatamente. Na Rua da Paz. Na Rua da Paz. assim, agora quem acolhe o Xavier é o próprio Magneto e acaba o filme sobe, sobe a trilha e no céu a Fênixzinha tipo, passando assim e acaba. Brega demais, né? Olha só, pensem assim, o Rato de Cinema salvou o seu dinheirinho, cara. Você ouviu aqui. Isso é verdade. Perdeu nada. Esse cast é servido de utilidade pública, é verdade. Gente, mas olha só, você, caro ouvinte, que acha que não pode piorar, segundo o Maguinho, vai ficar pior agora. Sobe a trilha, tem que subir a trilha, ui. Tem que subir a trilha. É isso aí. Ô, Maguinho, Maguinho, a pergunta que fica, por favor, emende aí no seu segundo filme. Quem pediu? Quem pediu? É, cara, então assim, agora, vamos lá, galera, vamos mudar para o outro filme, Mib Internacional, é uma pretensão absurda, né, até pelo nome, né, o nome tá ali, Internacional, você acha que é uma coisa, pô, tinha que ser muito grande. E também é o seguinte, é uma franquia com uma marca boa, mas uma marca que, cara, não, sabe, não fede nem cheira. Entendeu? O filme começou em 97, né, terminou em 2012, que eu olhei aqui agora, o Mib é de 2012, estamos em 2019, cara, teve um gap longo, né, muita coisa mudou no mundo, é uma franquia datada, e que, assim, realmente, ninguém pediu, ninguém pediu, Mib. Então, não dá para entender por que certos filmes são feitos, na verdade, é uma sequência, né, é o quarto filme. Por que que eu achei ruim? Por que que eu achei ruim? É, na verdade, como eu te falei, tem uma, tem uma carga emocional grande, porque eu saí direto do Fênix Negra, entrei direto no Mib, e eu estava esperando alguma coisa diferente, um sopro de, sabe, de uma ideia nova, de uma ideia nova, porque, assim, se fosse para fazer uma homenagem ao primeiro filme, voltar com a nostalgia, cara, você pega o DVD e feia o primeiro. Isso é verdade. Então, assim, se não tem nada de novo para acrescentar, se é só nostalgia, espelhar muita coisa do primeiro Mib, cara, a gente vê o original, o que é melhor. A gente vê o Smith, vê o Tommy Lee Jones, Barry Sonnenfeld, esse Mib, você traz uma personagem que é a Tessa Thompson, uma atriz que é muito boa, você traz de volta a mesma dupla do Thor, Ragnarok, que é o Chris Hemsworth. Ah, essa aí, o que é o Mib? Hemsworth. Treino hoje. Eles tiveram um timing excelente no Thor Ragnarok, apesar de eu não gostar do timing do filme, de como ele é conduzido, mas eles têm uma química excelente, e o filme começa com muitas espelhagens para o Mib original, uma grande de uma homenagem. Não sei se vocês sabem, o principal do filme é a Tessa Thompson, não é o Chris, não é o Chris, melhor ficar no Chris, parceiro, melhor ficar. Enquanto o personagem do Will Smith, ele é procurado pelo Mib, até pela sua posição, é um policial super destemido, e tal, super corajoso, aqui, a Tessa Thompson faz aquela, até porque nós estamos num período de empoderamento das mulheres, que eu acho super legal, interessante, e ela teve um contato com o Mib quando era menininha, na infância dela, e ela tem uma força, tem um objetivo na vida dela de entrar para o Mib, então ela passa a adolescência inteira caçando, como é que eu vou entrar e tal, ela tem uma força muito grande, né, de querer entrar, diferente do Will Smith, que é requisitado, né, ele fica lá pensando e tal, nessa não, ela vai atrás até que ela consegue, e pela força dela, ela consegue ser contratada, e aí você tem o Chris, que é como se fosse o Bam 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 desse grupo, né, só que um cara, é um cara bom na chão, é um cara relaxado, e o que acontece, ele tem um time de comédia que nós já vimos já no próprio Thor Ragnarok e no Caso Fantasmas, a história desse filme, aí começa as merdas que eu achei, né, originalidade nenhuma, né, você traz o mesmo grupo, você traz o mesmo roteiro que ele coloca aquela pessoa que vai trair o grupo e você sabe que é o Lenisson, é o Lenisson, entendeu, então assim, você já mata quem é o traidor, com meia hora de filme você fala, cara, não, ok, aí o que que ele faz, né, ele poda o Chris porque ele coloca o Chris como o suposto traidor, então ele fica, o poder dele da comédia e do timing é podado porque ele fica, tem que ter aquela atuação de enganar o espectador, né, de ser o vilão, quem é o vilão, é ele, é o próprio Lenisson, são os dois, sabe, e numa história que é um pouco confusa, cara, um pouco, porque assim, internacional, ele vai pra vários lugares, pra várias cidades da Europa na busca de um, eles tem que, na verdade, proteger um artefato, porém, alguém da cúpula do Mib é o traidor, entendeu, e na verdade, é um filme que assim, é o mesmo problema dos X-Men, o roteiro é fraco, os diálogos são chatos, é um filme arrastado, tanto é que eu cochilei no segundo ato várias vezes, várias vezes, eu falei, eu cochilei muito, eu falei, caralho, essa porra não acaba, cara, sabe, não acaba, e assim, enquanto no primeiro Mib os efeitos práticos são muito legais, são muito legais, né, com o Vincent, Vincent de Onofre, né, são muito interessantes, nesse, o Vincent, né, são bem interessantes, nesse, os efeitos visuais também, nossa, não, não tem nenhum capricho, o carro voando, é muito, cara, é muito mal feito, é muito mal feito, é muito mal feito, então assim, a história, ela é fraca, a atuação dos dois, eles têm um time muito interessante, porém, o roteiro prejudica totalmente eles, sabe, uma história boba, uma história que não acrescenta nada de novo, aí tem a mesma coisa, né, ela, ela tá lá na cúpula do Mib, ela mexe com um artefatozinho que foge daquela porra, igual o o Smith com aquela bolinha, ferra o, o escritório inteiro, nesse é a mesma coisa, tem o cachorrinho, tem o Sérgio Malandro, que é zoado, tem o Sérgio, cara, eu ia te perguntar, tem o Sérgio Malandro, que aparece numa, numa tela lá, dizendo que, enfim, é um alienígena, é, falando a mesma, é, aparece ele fazendo isso, jê, 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 mas é que você viu o dublado, caralho, é, eles ficam numa tela, com aquele, com aquele chapeuzinho do Kiko, né, e fica, jê, 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 é, não sei se você chegou a ver, Rafa, eles fizeram uma campanha publicitária, com um filme, usando o Sérgio Malandro, e, porque, não, eu vi, achei incrível, não, eu achei foda, é o lance deles usarem, os, ah, e aí é, só se fofo e tal, como se fosse uma linguagem ali, nígida, cara, isso é muito inteligente, é, é, mas enfim, é, eu vi o filme, eu vi o filme dublado, né, aí uma coisa que eles escolhem, que é interessantezinha, que é engraçadinha, mas com um timing fora total, que é uma gagzinha, que é um personagem, que é o Pearl, que é um, 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 que é um, que é um ETzinho, que acompanha eles no meio do filme em diante, que no final de cena, ele faz uma gagzinha, ele faz uma piadinha, que funciona de vez em quando, mas é repetitivo demais, você fala, caraca, que é um ETzinho chato, falando as mesmas coisas, sabe, então assim, é um filme que eu, tem que usar do ET Milupo, é, eu, e assim, ele, ele é sempre, ele é sempre fechado, porque se fosse aberto, ele ia se misturar com o cenário, ia ficar muito mal feito, então ele é sempre fechado, eles escolhem esse, esse artifício, pra você apagar a merda, né, e os cenários também, Londres, Grécia, Paris, as cenas de ação, são muito rápidas, muito rápidas, e você não, não entende muito, assim, e essa, e essa internacionalidade, você não compra, porque é tudo muito falso, é tudo muito rápido, sabe, então assim, o lance que tá na história, míbe internacional, que tinha que fazer parte, do plot do filme, não faz, entendeu, é míbe Europa, exatamente, é, e na verdade, Marcelinho e caros amigos ouvintes, é, é um filme que assim, eu esperava um sopro, de coisa nova, porque foi o que eu falei aqui no início, se fosse, se fosse pra apenas homenagear, não precisava, cara, e acaba que no final, esse quarto filme, é o pior dos três, a única piada, que funciona bem, né, é uma piada que eles fazem com o Cris, com o Thor, do martelo, do martelo, a piada funciona, né, funciona, de resto, que tá no trailer, de resto, você vê que eles têm potencial, eles têm uma química muito boa, mas que o roteiro, infelizmente, poda, principalmente o Cris, né, nessa dubialidade de ser vilão ou não, e que acaba que não é, então, é um filme que se mostra enfadonho, em sou chato, não vai a lugar nenhum, e que no final, me surpreende ter a produção do Barry Sonnen, e que é o de do Spielberg lá, e ter essa bosta, É produção executiva, é só... É, é só assinar o papel, é só chegar lá e assinar, e assim, é um filme que tinha uma pretensão, de ser algo mais, mas que não é, e não vai ser, tipo um filme que a gente viu, recentemente, chamado Hellboy, né, que tinha uma pretensão muito grande, e que na verdade, não vai virar coisa alguma. Olha só, então é o seguinte, Homens de Presa Internacional, de F. Gary Gray, eu já sei o que é esse F, no nome do Gary Gray, orçamento do filme, 110 milhões, mais barato do que o X-Men, faturamento, faturou mais aqui no Brasil, faturou mais do que o X-Men, 4,5 milhões de reais, 4 milhões e meio, faturou 1 milhão e meio a mais, do que o X-Men, nos Estados Unidos, o filme estreou, com 28,5 milhões, na primeira semana, e agora, mundialmente, tem 185 milhões, já se pagou, pelo menos, mas, tá sendo considerado, um belo de um fracasso também. É, sinais de que o queijo estragou, você falou do Hellboy, cara, a moda, a moda pegou mesmo, né, porque, os bastidores, sempre que o filme fracassa, os bastidores agora parecem que aparecem, né, depois do Esquadrão Suicida, a Múmia, Hellboy, mesma coisa, a gente falou isso no último, na última ratoeira, X-Men, e Homens de Preto também, já botaram a boca no trombone, falando todo mundo, revelando os bastidores. O que aconteceu lá no início? Especialistas apontavam que esse filme, uma semana antes, ia estrear com 40 milhões, que já seria uma decepção. lá nos Estados Unidos estreou, eu vou repetir, com 28,5, eu fui muito abaixo do que eles esperavam. Lá no início, em 2016, a Sony tinha duas questões nas mãos com essa franquia MIB, eles estavam considerando um reboot do zero, ou um crossover, que a gente ouviu falar bastante, com o Anjos da Lei. O que aconteceu? O Neil Moritz, que foi o produtor do Anjos da Lei, fez super sucesso com aquela franquia, deu muito dinheiro, a Sony trouxe ele para fazer também o MIB, ofereceu para ele também o MIB. Ele não quis dividir o contrato dele, em dois acordos, para duas franquias. A Sony, por outro lado, não quis fazer ele assinar um acordo, separado para o MIB. Então, por isso que teve a ideia, de juntar as duas franquias em uma só, e aí o contrato dele seria, dar sequência ao Anjos da Lei, como novo MIB. Ele não aceitou, graças a Deus, então o estúdio resolveu, fazer um reboot, um soft reboot, que eles chamam, né? Aparentemente, a primeira versão do roteiro, era muito boa, e aí eles conseguiram atrair, o Chris Hemsworth, e a Tessa Thompson, para essa franquia. O tema que eles iam tratar, era um tema de imigração. Olha só, fiquei curioso até por isso. O filme seria, sobre imigração, e teria 4 bilhões, que no final, se formariam um só. Formaria o Trump, no final, né? Exato. Aí, é que a merda começa. O diretor F. Gary Gray, e o produtor Walter Parks, eles tinham duas visões diferentes, sobre o filme. O Parks, que foi o produtor principal, da trilogia original, era o cara forte, no estúdio. Ele tinha o direito, ao corte final do filme. E ele, também participou, do roteiro do filme. Ele reescreveu, grande parte, desse roteiro brilhante, antes, e durante, as filmagens do filme. Segundo algumas fontes, diversas versões, de várias cenas, foram reescritas, e filmadas, a ponto de, assim, não saberem, exatamente, onde que a história, encaixaria. Ou seja, essa cena vai ser filmada agora, e a gente não sabe, onde é que a gente vai encaixar, na história, mas a gente vai filmar. Para piorar, os atores, ficaram tão incomodados, com isso, que eles mesmos, o Tessa Thompson, e o Chris Hems, contrataram, seus próprios escritores, para reescrever, os diálogos deles. Meu Deus. Surreal, cara. Ficou tão ruim, que o diretor, F. Gary Gray, tentou deixar a produção, diversas vezes. Mas ele foi convencido, por questões contratuais, se ele rompesse esse contrato, ele teria que pagar uma multa, muito grande. Então, ele resolveu continuar até o final. No final das contas, duas versões do filme, foram testadas, com o público, né? Uma do diretor, e a outra do produtor, Walter Parks. A versão que chegou ao cinema, é a versão do Walter Parks. Então, eu quero perguntar para vocês, como isso poderia dar certo? Rafaela, vou começar a conhecer. Não tem como, gente. Não tinha como. Porra, chega uma hora, cara, que os caras tinham que chegar e, gente, tá dando merda, né? Vamos, sei lá, fazer um live action, Hello Kitty, acho que vai ser melhor. Acho que, é, pivotar às vezes as decisões, é importante. Cara, quando você chega num ponto em que os protagonistas têm que contratar seus próprios escritores para poder rever suas... Cara, na boa, na boa. e essa historinha de que, inicialmente, o primeiro roteiro era muito bom, aí chamou a atenção da Tessa Thompson e do Chris Simmons, ah, porra nenhuma, ofereceram dinheiro para eles, a Tessa Thompson na boa, estão deixando muito a bola dessa menina aí, ela chegou a vir, ah, temos que mudar o nome da franquia de Homem de Preto para o Mano de Preto, não fode Tessa Thompson, na boa. Baixou tua bolinha aí, a Valkyria maneira, mas, menos, bem menos. A sensação que eu tenho de falar desse filme é a mesma sensação que a gente teve com o Hellboy. Por quê? Sabe? Não tem sentido. Para quê? Você quer... Você não sabe se vai fazer reboots, se vai fazer a continuação. Cara, nada faz sentido. E imagino o tormento que foram os meses de gravação, de produção desse troço. Nossa. Renatão, por favor, quero ouvir você nessa. Cara, eu sei que eu não quero ver nenhuma das versões. Não quero ver a versão do produtor. Eu quero ver a Patrícia e ver esse filme depois de tudo isso que a gente está falando aqui. A Patrícia está aqui com uma cara de ela desistiu da vida. Ela desistiu de tudo do Mib. É isso, não tem muito o que falar. Eu acho que a gente já cobriu todos os problemas por trás dessa produção e é aquilo. Por quê? Qual é o interesse de fazer o filme? Esse filme, essa é uma ideia. Eu acho que esse projeto só foi para frente por causa daquele vazamento dos e-mails da Sony. E aí veio esse boom da ideia do Anjo da Lei com o Mib e tudo mais. Aí a galera voltou a se falar de Mib. Eles devem ter visto que a galera ficou até um pouco interessada ou curiosa. Não é interessada, mas curiosa. No crossover. No crossover. E como o crossover não rolou, eles pensaram assim, porra, a galera ficou interessada. Então a galera deve estar querendo alguma coisa de Mib. Então vamos tocar aí e vamos fazer um Mib novo. E fizeram. E foi o que aconteceu, cara. Eu curto o F. Carey Gray. Eu acho que ele já mostrou que ele é um diretor competente. O Stranger of Hampton. No Friday, ele já mostrou que é o primeiro filme dele. Ele já mostrou que ele sabe fazer comédia. Então, porra. Mas, Renato, ficou claro que esse filme não é o filme dele, né? Dá para ver. Não, não. Então, exatamente. Exatamente. Então, tipo assim, eu não boto muito a culpa para ele, sabe? Eu estou falando. Eu gosto dele. Ele é um cara que já se provou fazendo bons filmes, fazendo bons filmes de comédia. Então, ele é um cara que saberia até como tentar lidar com esse filme. Só que é muito cozinheiro, né? Para mexer nesse prato. Então, vai dar certo, cara. Quando tem muita gente assim envolvida. Cara, isso é um dos bagulhos mais absurdos que eu já ouvi na minha vida. A dupla de protagonistas contratar uma equipe de roteiristas. Detalhe. Eu também. Aparentemente, eles gastaram muito mal o dinheiro porque o roteiro parece ser bem ruim, né, Mago? Selecionaram péssimos roteiristas para cobrir essa função. Inclusive, o produtor que também fez bico de roteirista. Aliás, quem não deve ter escrito o roteiro nesse set de filmagem. Cara, uma parada é assim. Você tem uma ideia, né? Você tem uma boa ideia. E aí, você desenvolve um filme. Eu fico muito bolada com essa mania que existe de fazer filmes pelo simples fato de ah, não vou fazer nada. Vamos pegar essa parada merda que não tem ideia e vamos fazer qualquer parada. Não é porque uma coisa é porra, tem um filme do Mib. Pô, tive uma ideia genial para fazer uma continuação do Mib. Vamos fazer? Vamos fazer. Mas não é isso que acontece, cara. Pra quê? Eu vou voltar para o que o Rafael falou. Quem pediu essa merda, meu irmão? Quem falou que queria isso? Se nenhuma ideia você tem para fazer uma parada... E aí, cara? E realmente você... Sério. Contratar roteiristas... Os atores contratarem roteiristas para escrever o diálogo. Eu nunca ouvi uma parada tão absurda quanto isso na vida. Nunca, nunca. Eu vou ver essa merda. Nem se tiver de graça eu não vou ver essa merda mais agora. Olha só! Mudamos a ideia, Patrícia. Mudamos a ideia, Patrícia. Como, cara? Como? Porra, que maravilha. Conseguimos convencer a Patrícia a não ver o filme. Não, o que eu ia falar era, cara, não paga não, cara. Caros amigos do mundo gastem seu dinheiro de uma outra forma. Na boa. Pô, aí, Maguinho, agora só por causa do que você falou, agora vai afundar na... Vai afundar na verederia. O filme vinha tão bem. Tá vendo? Agora, olha só. Só pra encerrar esse assunto, não podia faltar... Teve alguém que veio a público pra falar um pouco porque que também deu merda isso aí, né? Nesse caso, foi o nosso querido Barry Sonnenfeld, diretor da trilogia original. Olha, quero ouvir. Deu uma declaração essa semana. Falou sobre o Walter Parks, que, como eu falei, foi o produtor da trilogia original também. Ele falou o seguinte, Parks e eu nunca nos entendemos. Eu gosto muito dele como pessoa e se nunca trabalhássemos juntos de novo, eu o teria como amigo. Mas, todos temos egos grandes. Não havia a menor chance depois de três filmes de Will Smith, Tommy Lee Jones ou eu fazer um desses filmes novamente. E ele é o produtor executivo desse filme. Então, só dessa frase dá pra sentir que não era um bom clima, talvez não fosse a melhor das ideias, como a gente falou aqui. Maguinho, por favor, nota de cocô para X-Men Fênix Negra e Meeb Internacional. É o que todos estamos esperando. Bom, então, a nota de cocô eu vou dar pros dois, até porque foram sessões seguidas, foi um dia só. E eu vou te falar assim, vou falar pra vocês, não repitam isso que eu fiz, tá? Não é, não é legal, sabe? Você sai, depois de quatro horas com dor de cabeça, porra, dois times ruins, dublado, cara, não façam isso. Eu faço pelo bem da ratoeira, pelo bem do nosso podcast, com o maior prazer do mundo, mas, cara, espontânea vontade, não façam isso, jamais. No final das contas, a nota de cocô, você imagina assim, você tá, você tá numa festa, digamos, eu estou, assim, eu estou aqui agora gravando, né? Tô aqui gravando, tá bem legal, a gente tá, né, comemos pizza, dá uma descontração fantástica. Imagina, eu no meio da, no meio da gravação, gente, tem vontade de cocô, sabe? Quebra, sabe? Que irrita, né? Imagina, por você tá no cinema, vendo Vingadores Ultimato, no meio da pancadaria, dá vontade de cagar. Puta que pariu, tu se caga no meio da sala, tu vai ter que sair, entendeu? Então, assim, você tá num casamento, tu é padrinho de casamento, cara. Na hora do sim, dá vontade de cagar. True story, já aconteceu comigo, já. É um cocô que não tinha que sair, que não tinha que vir, entendeu? Você não tinha que sair. Então, a gente fez a volta que você deu pra chegar até aí. Entendeu? Você não tinha que cagar. Então, assim, esse anote de cocô vem, que é aquele cocô que, puta, não, não é nessa hora, não é agora, não vem, porra, não vai ser legal. Então, é essa. Então, não virou sorvete de chocolate? Não, não virou, cara. Eu juro que eu tentei, cara, eu tentei, eu vesti, vesti, porra, eu vesti a armadura da ratoeira, né, dois times dublados. Ah, sendo que detalhe, o Mib foi 3D, dá pra cima. Puta merda. O supração do cocô, ainda paguei mais caro, entendeu? Maguinho, vale o 3D, pelo menos, não? Cara, não, só escurece, porra, eu uso óculos, cara, é um óculos em cima do óculos, que merda. Horrível. Porra, é irritante. Então, assim, é aquele cocô que vem em maus momentos, né, em momentos oportunos. Ô, Maguinho, ó, eu vou te falar, você foi um guerreiro, parabéns pela sua ratoeira, pelo que você fez nesse mês. Salva de palmas pro Maguinho, por favor. Por favor. Realmente, foi digno de um guerreiro, de um rato de verdade, cara. Então, parabéns, quero começar agradecendo você, por essa sua participação maravilhosa, por você ter ido ver no mesmo dia, que você não precisava, mas você fez, viu o dublado, gastou uma grana, né, foi no 3D ainda, pô, fica pros nossos ouvintes, fica pra gente, que não vai ter que gastar esse dinheiro. Então, você, literalmente, você tomou um tiro pela equipe. Então, muito obrigado, queria que você deixasse seus contatos também, e agradecer a todo mundo que ficou até o final com você. Ah, exatamente isso. Eu falo que pra mim, ratoeira é muito séria, né, a gente fala de serviço de utilidade pública, né, pro mundo, né, porque a gente tá num, tá num, tá num país tão, tão complicado, e uma economia tão, tão difícil, né. Cara, ele não tá indo com esse caminho. Tentei falar sério, cara. Porra. Segura ele, Renatão, por favor. Quando você vai falar sério, seu cérebro trava, então, é isso. E aí, é importante ter alguém pra, enfim, colocar, avisar, exatamente, pra você colocar em rumo diferente. Então, eu estarei sempre, né, vestindo a armadura da ratoeira. Agradecer a todos vocês que me ouviram aqui, a pizza que tava maravilhosa, a cerveja do Renato, que ele já tomou as cinco. Um abraço pra todos vocês. Estou nas redes sociais, Marcelo Perello, no Facebook, nas redes sociais também, do Bar Calabouço. Eu acho que eu falei uma vez só do meu Letterboxx, mas eu não entendi. É porque você tinha esquecido a sua senha, na verdade. Foi o nosso primeiro cast do ano. Não, eu lembrei, eu não lembro mais. Eu lembrei daquela vez, eu não lembro mais. Qual é? Eu lembrei que eu tenho, né. Pode procurar lá. Joga lá Marcelo Perello, que eu acho que... Ô, tá Calabouço, eu não sei agora. Mas ele não posta também, não posta nada. Eu não sei quem é. Enfim, eu acho que se eu tentar entrar com o meu login, eu não vou saber, então tá lá no Segredo do Abismo, tá lá. Pode ter disponibilidade pra hackear o... É verdade, se me mandar, eu vou agradecer. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Continuem indo ao cinema como eu, sempre com todos vocês aqui. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Magui, mais uma vez. Queria lembrar a todos vocês, ouvintes, que mês que vem, em julho, a ratoeira é do Renato Maciel e vai ser novamente... Vai ser novamente escolhida por todos nós e pra variar, deve ter surpresa também aí no meio. Então, queria agradecer também o Renato por estar aqui com a gente. Avisar ele que prepare-se porque sua ratoeira será escolhida no cast dos filmes do mês de junho. Então, não perca você, ouvinte, não perca a Renatão. Por favor, também, Renatão, deixe seus contatos. Eu que agradeço, cara. É sempre muito divertido gravar aqui a ratoeira, receber o pessoal. Tô muito tranquilo pra escolha da minha ratoeira. Nada mais me abala. Se tem alguém que tá calejado nessa merda, que sou eu. Quero parabenizar o Magui pelo trabalho fantástico. Será lembrado no cast dos ratoeiros. Seu sacrifício aqui hoje de ver dublado e tal. Será lembrado. E quem quiser me encontrar também nas redes sociais Facebook e Instagram barra Renamaciel com dois Ls no final. E também tem um other box. Você faz uma coisa que eu acho que eu tinha que ter feito há muito tempo, né? que eu vou dar o mesmo foguinho pra todas as redes sociais. Cara, eu acho a tua ideia fantástica. Detalhe, a minha ideia, o mundo faz isso. Obrigado, Renato. Você é um bandeirante do cinema. Eu falo essa merda pra ele há pelo menos três anos que eu termino o podcast assim. E ele agora olhou. Puta, cara, que genio. Genial. A mente dele explodiu, né? Detalhe que eu que bebi seis latinhas de cerveja hoje, né? Vamos deixar isso claro. Então é isso, galera. Quem quiser me encontrar lá no meu other box, todos os meus logins são os mesmos. É só me achar. Renan Marcial com dois Ls no final. Beijo e até a próxima. Muito obrigado, Renatão, mais uma vez. Pathy, a gente ouviu muito a Pathy hoje aqui rindo lá no fundo, né? Lá no fundinho. É sempre a risada da Pathy que é baixa. Não é muito alta. Dá pra ouvir mesmo assim. Queria te agradecer, Pathy. Assim, o maior orgulho que eu tive nesse cast, a gente tá aqui, como o Rafa falou, pra ver as pessoas se fuderem, mas o maior orgulho foi você mudar de ideia de tanto ódio que você teve de ouvir o Maguinho falando do Mib. Isso já bastou, já foi lindo, já mereceu esse cast. Queria te agradecer e queria que você deixasse seus contatos também. Cara, o Maguinho falou, né? Gente, cerveja gelada, risadas infinitas, ainda teve uma pizza. Eu que tenho que agradecer por uma quarta-feira maravilhosa dessa. Não tem como. Cara, eu tava aqui ouvindo, deitada, eu tava deitada, tá, gente? Ouvindo o Maguinho falar e, cara, que delícia esse formato novo, hein? Que legal a gente poder falar mais. Mesmo sendo filmes que não são tão bons, mas que legal poder explorar também isso, assim. Não são tão bons. Olha que voluntade delas. São só ratoeiras. São só ratoeiras, assim, mas é legal poder explorar também por que que, às vezes, as coisas não dão certo. Sim. É uma outra perspectiva. A gente sempre fala, a gente acaba falando mais dos filmes que a gente gosta do que, né, do que que funciona, mas é muito gostoso poder também agora olhar por um outro lado, né? Mudar essa perspectiva um pouco, analisar por que que não deu certo, o que que aconteceu, o que que tá acontecendo nesse mundo. Tem tanta merda que tá chegando aí pra gente. Então, cara, que delícia, que legal que a gente fez essa mudança, assim. Cara, foi o que eu falei já. Obrigada, eu, por estar aqui. Patrícia Costa, também sou a mesma pessoa nas redes sociais todas. Podem me procurar lá. Obrigada e até a próxima. Me convidem sempre, por favor. Muito bem. Obrigado, Pátio, mais uma vez. Rafa, vou te falar uma coisa. A briga pela melhor ratoeira do ano vai ser boa, cara. Pelo jeito, toda vez que a gente vai fazendo uma ratoeira, eu vou vendo que não tá nada decidido, não, cara. Pois é, não. Eu achei que já tava, mas não sei. Dessas últimas duas, já, cara, já tá tenso já o negócio. São dois, são três sérios concorrentes, né? Pelo menos. E, cara, tem que concordar com a Patrícia. Esse formato é incrível. A gente poder ficar uma hora e meia, duas horas, falando mal de qualquer coisa. Olha que incrível. Porra. É o sonho molhado do Rafa. Opa. Meu, exatamente. Exatamente. Vou, né, antes de agradecer a todo mundo por ter ouvido e tal, agradecer a oportunidade de estar aqui, eu quero reiterar, né, todo mundo já falou, né, agradecer ao Maquinho, porque realmente, cara, a tempestade de merda foi grande e ele foi, abraçou ela nu, né, porque, pô, o cara já chega e a gente já escolhe dois, né, e ele aceita. Aí ele vai, porra, vou ver os dois, um seguido do outro. Aí, porra, vou ver dublado. Aí você, meu Deus, calma, cara, segura aí, você vai fazer uma besteira. É tipo aquele da cabeça explodindo do cara, tá ligado? Isso, exatamente, exatamente, a mente aumentando, assim. Aí, porra, ainda vê 3D, puta, cara, é o supra-sumo do cocô. Nossa, total. Aqui, você é o herói, cara, você é o nosso guerreiro. Cara, a gente precisa aprender com você, pras próximas ratoeiras. Esse nível de comprometimento e dedicação ninguém tem. mas quem quiser, eu queria agradecer, né, quem quiser me procurar nas redes sociais, eu também sou o mesmo em todas elas, Rafael Salles, menos no Tinder que eu sou o ursão 83. Mentira, mentira, não sou. Então é você. Porra, olha lá. Ainda bem que a patroa já está dormindo porque se ela ouve essa piada, eu tomava um na cara aqui agora. Mas, beijo na bunda, pessoal, eu não estou no Tinder. Muito bem, obrigado a todos vocês, mais uma vez. Eu sou o Marcelo Cipresti, também estou igual nas redes sociais com esse mesmo nome. Pô, essa piada é maravilhosa, cara. Obrigado, Renato, por ela. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com.br Não vai ter análise de Mib nem de X-Men porque não verei. Hatscast mais uma vez agradece suas companhias. Um abraço e nos vemos em breve nos filmes de junho. O Maguinho já está acessando aqui as redes dele para poder colocar todos os logins iguais. E vou te falar, Mago, todos os contatos do Ratos também são iguais. Caralho, que fantástico, cara. Obrigado. Obrigado.